O governador de São Paulo, João Dória, anunciou, portanto, essa volta gradual das aulas presenciais na rede básica de ensino no ano que vem. A decisão de mudar as regras de flexibilização da quarentena vai valer, mesmo se o Estado ainda estiver registrando um alto número de infectados pelo novo coronavírus e ter de regredir para as fases restritivas. Para discutirmos este e outros assuntos relacionados à vacina, nós vamos conversar agora com o chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista, doutor Alexandre Naime. Muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, como dissemos há pouco, o governo paulista vai permitir a reabertura das escolas do Estado. Há uma parte da sociedade também pressionando por essa reabertura, sob a justificativa das sérias consequências para a educação brasileira. Mas olhando agora do ponto de vista científico, é hora de voltar? Nós temos o agravamento da pandemia e, ao mesmo tempo, a expectativa para uma vacina. Então, do ponto de vista científico, o que seria melhor neste momento? Lívia, a verdade é que nós não temos ainda uma resposta assertiva para essa pergunta. Qual o risco das crianças voltarem às aulas? O que a gente sabe, nesse um ano acumulado de ciência, fiz até uma colinha aqui para colocar todos os itens que a gente tem alguma certeza científica, é o seguinte, primeiro, as crianças adoecem menos. Quando eu falo criança, eu estou me referindo, literalmente, a pessoas com menos de 18 anos. Então, adolescentes e crianças adoecem menos quando infectadas pelo novo coronavírus. Esse é um ponto importante, porque se elas adoecem menos, elas são mais assintomáticas, mesmo que portadoras do vírus. E, sendo assintomáticas, elas também transmitem menos. Isso, no passado, no começo da pandemia, se admitia que as crianças poderiam ser superdisseminadoras, como acontece em outras infecções respiratórias, como, por exemplo, na gripe. E isso não aparenta, pelo menos com o que a gente sabe até hoje, ser uma realidade com o novo coronavírus. As crianças representam de duas a cinco vezes menos o total de infecções do que os adultos. Então, levando em consideração todos esses aspectos, são aspectos que talvez permitissem uma experiência de retorno às aulas para verificar se isso não vai ser um painel de amplificação da transmissão. Porque tem países que tiveram sucesso na reabertura das escolas, principalmente de ensino fundamental e ensino médio, mas tem países também que tiveram efeitos muito ruins. E mesmo dentro de um país só, por exemplo, a França, teve região que, à volta às aulas, promoveu o maior número de casos e outras regiões não. Então, literalmente, existe uma grande dúvida sobre isso. E, pelo que a gente vê, o governo do estado de São Paulo colocou isso na balança. E não há dúvida que existe um efeito muito ruim em relação a todo o desenvolvimento educacional e também a questão psicológica da criança e dela não frequentar a escola. Então, baseado em todas essas questões que eu comentei, foi tomada essa decisão do governo do estado de São Paulo no dia de hoje. Doutor, e caso as crianças realmente voltem para as escolas, quais são as principais recomendações que elas devem seguir? Principalmente aquelas crianças mais pequenas que talvez não tenham uma noção concreta do que está acontecendo. Os adolescentes até podem entender, seguir as medidas, mas, às vezes, as crianças são um pouco mais resistentes justamente pelo entendimento, porque é uma criança, né? Muito provavelmente, as crianças menores, as crianças menores de 12 anos, principalmente, e também aquela faixa que é mais problemática em relação a seguir as regras, que é menor de 6 anos, elas vão ter que ter orientação dos educadores, dos professores, dos coordenadores, para que se mantenham distanciadas, na medida do possível, usem as máscaras e façam a higiene frequente das mãos. Então, esses vão ser alguns dos investimentos que você e a Anani Cox referiam na matéria prévia, todo esse investimento de aparelhamento da educação pública. Lembrando que o ensino privado também está se preparando para isso, né? Então, lembrar que o retorno às aulas vai ter que ser feito nesse ambiente controlado de segurança. E aí, a função primordial dos educadores, dos professores, que, além de estarem fazendo a educação, fazendo o ensino formal das crianças, vão ter que zelar também, principalmente, nas mais novas, em relação ao cumprimento dessas regras de prevenção. Doutor, agora uma outra notícia que está repercutindo bastante hoje, é que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que prevê receber 93,4 milhões de vacinas entre janeiro e março. São vacinas de três fabricantes, AstraZeneca, que é a vacina de Oxford, Instituto Butantan, Coronavac e a Pfizer. Mesmo com essa expectativa, existem os grupos prioritários que serão imunizados primeiramente, né? Nós falamos muito disso. Até o fim de 2021, a vacina chega para a população geral, para os jovens, para as crianças também? Qual que é a expectativa? A expectativa mais real, e nós temos que lembrar que na pandemia, nós estamos aprendendo em tempo real, é que a fase mais importante é vacinar as pessoas que estão mais expostas e aquelas que correm mais risco. Quem são as mais expostas? Somos nós, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoas que estão na linha de frente. Lembrar também, como foi bem colocado na matéria, a questão dos educadores, dos professores, que se for promover, se for realmente voltar às atividades de ensino, eles também vão ser pessoas mais expostas, e os grupos de risco. São as pessoas acima de 50, 60 anos, principalmente portadores de comorbidade. Por que tudo isso? Porque a letalidade, o índice de óbito em pessoas com menos de 50 anos, principalmente menos que 40 anos, é muito baixo. E nós não vamos ter um quantitativo de vacina suficiente para vacinar a população brasileira como um todo. Você falou aí que o Ministro da Saúde previu um total entre 94 e 95 milhões de doses, mas isso tem que ser dividido por dois, porque qualquer uma dessas vacinas que o Brasil se propôs a comprar, ou financiar o Ministério da Saúde, quer seja o da Oxford-AstraZeneca, quer seja da Sinovac, Coronavac, Instituto Butantan, ou a vacina da Pfizer, são duas doses. Então, esse quantitativo, na verdade, cai pela metade. Ou seja, nós vamos vacinar cerca de entre um quarto a um quinto da população com essas 95 milhões de doses. Portanto, a prioridade são esses grupos ou que têm mais contato ou que adoecem com mais frequência. Doutor, e Pazuello diz também que esse cronograma depende do registro da Anvisa. O que acontece? Nenhuma fabricante deu entrada de registro na Anvisa, por isso que nós não temos essa notícia tão brevemente quanto em outros países que nós estamos assistindo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, já aplicarem a vacina de uso emergencial? Exatamente. No Brasil, ainda nós não tivemos a solicitação, pelo menos a Anvisa nos informa que não houve a solicitação de registro. Muito provavelmente a Pfizer e a Oxford não fizeram isso ainda, porque estão esperando a negociação com o governo para poder decidir se vão ou não vender a vacina no país. Não adianta nada você registrar a vacina se você não tem uma oferta de compra. Então, isso é que deve estar acontecendo. Em relação à Coronavac, toda a discussão que o secretário colocou hoje em relação à licença da Anvisa, agora que a Anvisa diminuiu o tempo de aprovação em uso emergencial, talvez eles já peçam essa aprovação o mais rápido possível, ao invés de esperar todos os dados completos que haviam sido previstos para o dia 23. Já que nós falamos, nós citamos aqui Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que já estão fazendo esse uso emergencial, os órgãos regulatórios dos Estados Unidos e do Reino Unido chamam a atenção de pessoas com histórico grave de reação alérgica a medicamentos e alimentos para não tomarem a vacina. O alerta veio depois de dois profissionais de saúde do estado americano do Alasca terem desenvolvido uma forte alergia após terem recebido dose da vacina da Pfizer. Doutor, reações mais graves é uma excepcionalidade? Ela pode acontecer? É comum isso? Pode acontecer também aqui no nosso país com uma outra fabricante também? É importante dizer dois aspectos. Primeiro que essa reação anafilática, que é uma reação alérgica muito grave, foi vista somente na vacinação com a vacina da Pfizer. E em pessoas que já tinham um histórico de reação anafilática, de reação mais grave anterior. O que significa a reação anafilática grave? Significa o famoso edema de glote, ou seja, inchar toda a garganta, a pessoa ficar com falta de ar, ter problemas relacionados a edema agudo pulmonar. Então, pessoas que já tiveram esse histórico com a vacina da Pfizer tem contraindicação, o que aparentemente ela pode exacerbar esses achados em pessoas com esse tipo de histórico prévio. Segundo ponto, toda o imunizante tem os seus possíveis eventos adversos, que são sempre muito baixos. Nós não tivemos nenhum óbito relacionado a vacinas da COVID, qualquer que seja ela, pelo menos até agora, nos estudos que foram publicados ou colocados na mídia de forma preliminar. Ou seja, reações leves ou reações moderadas são esperadas em qualquer tipo de medicação, principalmente quando você faz numa escala de milhões de pessoas. Fato é que o índice de proteção, ou seja, o quanto ela vai prevenir de óbito, é muito maior que os efeitos colaterais, que até agora nenhuma delas desenvolveu pelo menos um evento fatal. Nós conversamos com o chefe da Infectologia da Universidade Estadual Paulista, Alexandre Naime. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com a gente e esclarecer todas as dúvidas. Foi um prazer, Lívia. Um grande abraço a todos da Jovem Pan. Um grande abraço a todos da Jovem Pan.